Fórum das Letras, as semelhanças e diferenças entre jornalismo e literatura. Pelos trilhos do trem, viagem especial de Ouro Preto à Mariana incentiva novos leitores. Atletas representarão Ouro Preto em competição nacional de atletismo master. E programa o seu fim de semana com as atrações da nossa agenda cultural. Olá! A literatura e o jornalismo são duas áreas do conhecimento que apresentam características em comum e ao mesmo tempo possuem singularidades. E essas duas áreas de conhecimento têm presença marcante no Fórum das Letras de Ouro Preto. No ciclo de jornalismo e literatura deste ano, o público conhece os diversos estilos de se fazer jornalismo. Na reportagem a seguir, você vai ver que muitos escritores importantes da nossa literatura já foram jornalistas e levaram o estilo literal para os textos. Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos e Clarice Lispector já enfrentaram o dia a dia das redações. Muitas vezes, o caminho do jornalista e do escritor é o mesmo. Produzir textos literários abre as portas para imaginação e contribui na construção do texto jornalístico. A relação entre escritores, que também são jornalistas, é bem antiga. No início do século XX, o escritor João do Rio resolveu trabalhar em redações de jornais. O resultado foi inovador. O João do Rio é considerado o primeiro repórter do Brasil. Por quê? Porque até então você tinha os jornais, só que os jornais eram muito parecidos com o que hoje a gente chama uma revista acadêmica. O que me interessa muito no João do Rio é que ele foi, em 1904, ele publicou um livro chamado Momento Literário, em que ele entrevistou todos os escritores importantes do período e ele fazia cinco perguntas, era uma enquete. Mas ele mesmo dizia que a principal pergunta era trabalhar no jornal, atrapalhe ou não quem quer ser escritor. O jovem escritor Léo Alves já publicou dois livros. O ofício do jornalismo veio aos poucos. Para ele, exercer duas funções engrandece o conteúdo. E quem sai ganhando é o leitor. O ato da escrita possibilita que o escritor tenha muita imaginação, tenha uma capacidade criativa muito intensa. E quando você é um escritor e ao mesmo tempo um jornalista, eu acho que essa desenvoltura, essa capacidade de criação, de inventividade, de imaginação, isso tende a contribuir com a sua produção jornalística. Não que você vá inventar uma matéria, mas que isso tende a contribuir com o seu dinamismo, com a sua capacidade investigativa, de articulação com as pessoas, de tratamento com seus personagens. Nessa troca de conhecimentos, os escritores também saem ganhando. Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis. A lista é grande. Todos eles ganharam visibilidade sendo jornalistas. O que adianta você ser um escritor talentoso se ninguém sabe quem você é? Então, no jornal, você começa a montar um público. E nisso, você vai ver até José de Alencar fez isso. Outra coisa interessante que o jornal vai dar é uma experiência de vida maior. Então, os biógrafos do Machado de Assis, por exemplo, eles dizem que o Machado jamais seria o Machado se ele não tivesse sido jornalista. Nada mais é do que o jornalismo também trazer personagens e histórias para a ficção. Eu acho que fazer esse lado oposto, eu acho que lidar com pessoas, lidar com histórias de pessoas da vida real, isso fornece base para que você crie também no lado da ficção. Eu acho que isso é o mais bacana dessa relação entre jornalismo e literatura. Se você quiser participar do ciclo de jornalismo e literatura, é só entrar no site do Fórum das Letras e fazer sua inscrição. No sábado, tem uma mesa e debate com o tema O Estilo e a Reportagem, que conta com a presença de Ivan Marcíglia, do jornal O Estado de São Paulo. Formar leitores é uma tarefa que começa antes mesmo da alfabetização e se estende por toda a vida escolar. Mas hoje, com tanta tecnologia disponível, a gente sabe que incentivar a leitura nas crianças não é tarefa fácil. Mas existem alternativas viáveis para que eles se interessem por esse mundo mágico e tomem gosto pela leitura. No Fórum das Letrinhas, os pequenos conhecem a literatura infantil de uma forma bem lúdica. Você vai ver na reportagem de Jéssica Moraes que o passeio de trem ficou mais emocionante na companhia de personagens que saíram dos livros. O trem faz parte do imaginário popular, especialmente dos mineiros. E para resgatar um pouco dessa tradição, um grupo de atores de ouro preto montou uma peça teatral dentro do vagão de um trem e os espectadores, o público infantil. A peça se baseou no livro O Menino que Amava Trens, do escritor gaúcho Valmir Ayala, levou as crianças a um passeio de trem. O livro conta a história do menino que amava os trens. O nome dele é Geraldo e o sonho dele sempre foi andar no trem. É um menino que sonhou que estava dentro do trem. E era o sonho dele, era sempre poder percorrer por esses caminhos e conhecer novos lugares, novas histórias, e aí ele consegue. Um dia ele acorda, na verdade ele está dormindo, mas ele acorda e está dentro do trem. A gente queria trazer a magia que o Geraldo da história sentia pelos trens e a gente queria transmitir isso para as crianças. Então, essa coisa lúdica mesmo do trem e de toda uma viagem e das coisas, a mudança das coisas, que tudo muda. A gente resolveu colocar a história num tempo mais presente, né? Então não tem a mãe do Geraldo, não tem a casa do Geraldo. A gente cria que a casa do Geraldo está atrás das montanhas. Então, na verdade, a gente brincou um pouco com a história do livro, que é tão maravilhosa, né? Mas adaptando um pouco para esse ambiente dentro do trem mesmo, né? Eu tenho uma boneca, aí a bruxa foi lá e ele sorriu, aí pediu para me colocar a pulseira. É o que eu mais gosto, assim, porque as crianças são muito sinceras e a gente nunca sabe o que esperar delas. Para eles é interessante, porque eles não têm contato com esse mundo, né? Teatro, essas coisas, não têm contato, não. Então, assim, eles ficaram maravilhados com a apresentação. Depois do passeio, a atriz paulista Denise Venturini contou histórias sobre o trem para as crianças. Nessa narração, eu escolhi três músicas do cancioneiro popular brasileiro infantil, né? Três músicas conhecidas, a gatinha apada, o sapo jururu e o trem de ferro. E a partir dessas músicas, eu criei as histórias. Eu criei essa história do trem de ferro, que tinha o palhaço e tudo. E aí, como o trem de ferro que a gente conhece, ele vem lá de Pernambuco até chegar no Ceará, e a gente tinha o trem daqui, o trem da Vale, que vinha de Mariana até chegar em Ouro Preto, eu não podia perder essa oportunidade de fazer esse gancho e de brincar com eles, com essa questão. Confira as atrações da nossa agenda cultural. O fim de semana começa com o lançamento de Bernardo Guimarães Cronista. O livro é uma compilação de crônicas do escritor Bernardo Guimarães, publicadas na imprensa de Ouro Preto no século XIX, e traz também informações inéditas sobre o autor. O lançamento acontece nesta sexta-feira, no Centro de Artes e Convenções da UFOP, a partir das 7h30 da noite. Ainda nesta sexta, acontece a Batalha de DJs, na festa oficial do 9º Encontro Nacional de História da Mídia, que começa às 11h da noite. A festa será na Casa Imaginária, na Rua Padre José Marcos Pena 68, no Centro de Ouro Preto. O valor da entrada é R$ 10,00 para congressistas e alunos da UFOP e R$ 12,00 para quem não está participando do encontro. Os ingressos podem ser adquiridos nos Centros de Convenções da UFOP ou com estudantes do Centro Acadêmico de Comunicação Roda Viva. E no domingo, para encerrar a programação do Fórum das Letras, tem a apresentação da performance Recital à Brasileira, com as atrizes Elisa Lucinda e Giovana Pires. O evento acontece às 8h30 da noite, na Casa da Ópera, em Ouro Preto. As senhas serão distribuídas antes, a partir do meio-dia, na portaria do teatro. É preciso levar um quilo de alimento não perecível ou um produto de limpeza ou de higiene pessoal para trocar a senha. As atletas Lourdes Fernandes e Marinalva Maria de Brito irão representar Ouro Preto no 12º Troféu Brasil de Atletismo Master, que será realizado nos dias 1 e 2 de junho, em São Paulo. As duas ganharam 11 medalhas, sendo 8 de ouro, após participarem do torneio da categoria em abril, em Ipatinga, no Vale do Aço. Na ocasião, Marinalva foi convidada a integrar a Seleção Brasileira de Atletismo Master, da qual Lourdes já faz parte há seis anos. O atletismo Master é destinado a pessoas que tenham 35 anos ou mais. O esporte contempla diversas modalidades do atletismo, como a corrida e o salto à distância, e segue as mesmas regras das provas olímpicas. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto